Olá pessoal do YouTube, era nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo. Antes de já eu quero agradecer e obrigado a todos os meus inscritos. De nada do primeiro que se inscreveu no meu canal até o último de agora, meu muito obrigado pela força e carinho de todos vocês. Essas pedras que eu estou mostrando para vocês aqui. São topazios. Vou diminuir o zoom um pouquinho para ficar melhor de ver. Topazios. Aqui também temos topazios, mas porém eles estão quebrados. Esta é a crivagem do topazio. A crivagem está perfeita. Topazio, anecio, silicato de flúor e alumínio. Sua dureza é oito. Esses são transparentes. Tem uns alaranjados aqui. Meio que laranja, não chega a ser um total laranja. Esses são jaspe. Quartzo. Águas marinhas e berilos. Águas marinhas é da mesma família do berilo. Esses mais clarinho aqui são águas marinhas. Já esses aqui são berilos. Esse aqui, ele parece ser negro, mas ele é verde. Esse berilo aqui, ele é verde. E esse aqui, parece que não, né? Olhando assim, com esse óxido de ferro aí por cima. Ele é um verde bem claro, mas um verde muito lindo mesmo. Já esses são berilo dourado. Eles são a laranja. Um laranja com o amarelo, coisa muito linda também. Esse também. Berilo dourado. Opalas. Corinalinas. Corinalinas. Opalas e corinalinas. E essa que eu mostrei no primeiro que eu não falei, Onyx. Vou juntar uma de cada. Quanto que você não tem isso? Mas é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo e não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, deixe o seu like. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal.